O que é novo, meus amigos? Ai, o que é novo, meus amigos? Ai, eu tenho muitos amigos Valoriza quem me quer bem Valoriza quem me quer bem Com essas pessoas me sinto bem Nós vamos para qualquer lado Passeamos e gozamos E não fazemos mal a ninguém Passeamos e gozamos E não fazemos mal a ninguém E não fazemos mal a ninguém Nós somos os martelos Nós somos muito conhecidos Nós vamos para qualquer lado Eu vivo em Lisboa Sou português, sou cigano Sou da família que sou Com orgulho Eu os canto Ai, ai, eu os canto Ai, ai, eu os canto Valoriza quem me quer bem Com essas pessoas Com essas pessoas me sinto bem Mas vamos para qualquer lado Passeamos e gozamos Passeamos e gozamos E não fazemos mal a ninguém Nós somos os martelos Gêmeos Gêmeos sempre bons amigos Nós somos os martelos Gêmeos sempre bons amigos Nós vamos para qualquer lado Gêmeos sempre bons amigos Nós somos os martelos, gêmeos, sempre bons amigos Nós somos os martelos, gêmeos, muito conhecidos Nós vamos para qualquer lado, gêmeos, sempre bem recebidos Nós somos os martelos, gêmeos, sempre bons amigos Música